Deus Obrigado por cuidar de nós Podemos levantar sempre que a gente ofensa E perdoa-nos por sermos imperfeitos Eles também estão protegendo a carreira Tenho pena de todos morrer Porque eu mato sempre que eles vieram Só preciso que tu me compreenda Com perdão Marrone da tua parte Só peço perdão porque eu tenho muitas adições Porque eu Porque eu mato sempre que eles tentam Mas eu juro que eu não sou culpado Ele tem sempre que eu tocado Ele tem sempre que eu tocado Eles matam boca a boca Vamos brincar, vamos brincar Eles tentam me ajudar Só me vejo não tome ajudar Só tome porque pareces a samba Mato todos que pareces a samba Olha baby que toco a união Toco pena de toda división Deus me ajuda a me mostrar caminho Eu prometo que eu não vou fazer um Faço um tic tac nesse beat Mato todos os heras que tentaram Não é minha gang e eu me gui mais rola Peste um weapon desse novo game E dois acima e eu custo de terra Repuíços tamo da rasteira Vocês todos soltam da bandeira Empelar, vou deixo partir de fernela Melodias como a na treparia Mas eu juro que eu não sou culpado Mas eu juro que eu não sou culpado Ele tem sempre que eu tocado Ele tem sempre que eu tocado E eu lhes mato boca da boca Só compara, não empolha Votas com a nossa pera Rivejaram, me trivaram, criticaram Não paramos, já caímos, levantamos Manas tablas, nos metemos Perjudimos, debatamos muito fogo Não metemos, não encantamos Não rompemos, não lutamos e vencemos Já perdemos e ganhamos No passado, tudo escuro, no presente Roja bom, no futuro, vejo estrelos Eu subri Não matem, as pequenas tentam Deus Eu soube Eu não sou culpado Verso o mundo da tua prestação E eu me guia, me mostro o caminho Os dedos matem, os dedos matem Os dedos matem, os dedos matem Os dedos matem, os dedos matem Amém Mike Marrone Mike Marrone